E é de volta para ser, eles têm que romperem esse set-up, eu não envelho eles, eu quero dizer, é o Viadmo. Freiburg provou isso, só por um momento, Halzook está trading. Oh, não! Foi um triple kill! Oh, baby, um triple! From the sidewall, and didn't... Estamos frente a frente com a única skin de raridade contrabando. Por que a Hal é de raridade contrabando? Porque o criador da arte original processou a Valve por direitos de imagem. Ela é a única skin no CS que não pode dropar de maneira alguma, nem com contrato de troca, nem com chave, absolutamente nada. Tornando ela esse preço absurdo e essa valorização absurda que está acontecendo a cada dia que passa. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Eu vou lutar, eu quero 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 lutar e morrer. Eu espero, eu espero, eu espero. Bom, agora vai ser o tempo para isso. 30 segundos, ele está caindo ao redor, ele está pensando sobre isso. Ele quer ir mais forte, ele quer ir mais forte, e ele pega o Niko, que é a bomba, e não ninguém está chamando ele. Um outro flick, Simple, ele quer outra, ele vai ter ele também. Tinha de um braço, um braço, e isso vai ser um quad kill para Simple no round. Certo de um braço, um rapaz, um pouco de um braço para a B-Site. E aí, vamos ver que Art get overwhelmed, drop the smoke for safekeeping. Just trying to play around it. Agora, ele está no braço. O que? É uma torta, o Collateral Zeperinleaf, está em uma shot! Art is nuts! Que é isso, Art! Nós temos que fazer a fight para Astralis, e agora é o Zip. Há de um short side, o timing é perfeito de Glav. Jame, 1v2, e não Jame time left in the tank. Ele tem que ganhar isso, ele é o primeiro! Oh, Xame! Xame com a double! E ele continua indo para o VP! Então perto do defuso, mas ele lockou ele em! Xames, ele continua indo! É também o making de um bait-and-switch aqui, onde Device faz o primeiro contact... Oh, o segundo contact! Oh, o terceiro! Device, para o ace! Ele abriu o roundup com um, e então ele tornou o A-Play apart. Device is chasing it down! The mind of a hunter, look at this! Fallen! You've got to be ready, because out here in mid, you've met your match! You've met your maker! It's Device! It's fallen heavy with the MP9, but the firepower is lacking. It will not stand toe-to-toe with these AK-47s, and now Art's going to show his hand. He goes aggressively through on Sneaky, that's the bomb that goes with him, has the right idea. Elise spraying up through the vent, not landing a single bullet, and Art goes back in for more! He's been tagged down to now! 19 HP! Postplant comes up, and Grimm will full HP up against him! Oh, the pressure! All the emphasis put on Art's shoulders! Very capable! Shoulders! As he lands the shot onto Grimm! I think we've got to see that Simple shot again, that first one. Yeah, was Elise jumping? You think so, yeah. Nasty stuff, but Simple's going to get himself... Oh! Oh! That... Is something special! No bomb B, oh, it's the professor. Professor, toma! Põe it on the screen, põe it on the screen, man! This cameraman, I don't know if he is lastimable, right? Beleza! Present! Gente, os caras vão entrar, os caras vão entrar tapete, e tem o Fallen de AW dentro do mercado olhando tapete. Toma! Põe, 4 kills pro professor, o cara pegou uma. Oh! Humilde, né? Humilde, viu? Uma kill na câmera do Fallen. Cara, que isso? Olha esse timing, velho. O Henrique ficou mirando o tempo inteiro, o tempo inteiro, velho. Ah! Nossa! Calma, calma! Existe o mundo, velho. Ele tá de AW. Ele tá com 100 de HP. Ele tá com a C4. Existe o mundo. Beleza! Eles não tem flash, hein? Eles não tem flash. Ai! Ai! Beleza! É isso! Olha aí, meu amigo! Fala dele, velho! Fala dele! Faz a Macarena aí, velho! Vai embora! Eu ia embora! Eu ia embora! Eu ia embora! Eu levantava e eu ia embora! Ele vai 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 embora! A lot of these hits from Furious fall flat A lot of these hits from Furious fall flat but they do a good job of burning Fur out of the open KNG still blind hits the shot to Ury and the follow up Down goes Art inside of construction they still don't know about Fur Fur with 10 health still manages the dink KG has done everything here KG has done everything here He is sitting on the 3k Ele is planting a bomb but you know he wants this Ace and you know he wants to peek a round this corner and gut stuff vig Pitt with the sniper Ele vai fazer exatamente isso, extender um pouco mais, o ace pode ser o seu, e ele o toma, o ace do Behold, 21 kills, KNG jogando... De maneira mais lenta agora, né, espera, trabalha com espaço, ganha informação, aqui pelo fora não acha ninguém, o jogador agora chegou ali no Metal, é o JT, ele tá por ali, vem abrindo, e fica pra cima dele, 3x1 e ponto da PEN! Calma, Yuri tá vivo, é Yuri, é Katerato, é só o Yuri, Yuri... Calma, é Yuri, é Yuri, Yuri! Yuri, o que? Oh meu Deus, que isso Yuri, vamos embora, meu amigo! Oh, peaking up before the flash has gone off, Jaquinho, he just gift-wrapped that across the device, and they're just gonna be spilling in one by one, device will not miss these chances, he's at the buffet, and he's devouring Fnatic without any issues at all, 15 kills already, make it 16, why not, and the smoke keeps him alive from upper, make it 17, and he could even finish it off, E o que ele faz com um ótimo ace? E é por isso que nós temos... Nossa, quem tá chegando por trás, hein? Quem tá chegando por trás? Ué, ele ouviu? Toma! Toma! Oh, os caras tem uns timing, né? Foi, foi pra jungle... Jogada boa, hein? Ó! Ué! Cara, aí... Cara, mano, não é, velho? Porra! Esses caras é muito difícil, velho! Tá lá, tirados novamente, velho! Cara, não tá fácil pra Sharks agora não, Michel. Zevice. E aí você percebe que o jogo tá duro, mas Zevice tá ali, ó, 17 barra 8. Você tava aí quando eu falei que a maior, a coisa mais irônica é o cara do chat, ele nunca tá 2 barra chat, velho. Ele joga errado, 5x3. Zevice. Postura de, postura de tesoura, né, Michel? É. Tá vendo? É ele. Tá vendo? Mano, essa noção que ele tem é muito coldzera. É o faro, isso é faro. É, mano, não é, é isso que eu tô falando, ele ganhou o clutch sem nem se mexer, cara. É muito simple, é muito, não tem como zicar um cara desse, não é? É difícil. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game, e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acesse já o link da descrição. Tchau. 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 Tchau.